Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha, voltando aqui hoje para conversa com você sobre óleo de linhaça. Quando iniciamos na pintura em tela, somos incentivados a usar o óleo de linhaça, mas na maioria das vezes não sabemos o porquê do uso desse material e também não conhecemos a sua consagra. E se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, toca o sino de notificações e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam ter essa informação e também, claro, para me ajudar com o crescimento do meu canal. O óleo de linhaça, ele é um auxiliar, ele é um dos veículos que se utiliza para a diluição do pigmento. E o pigmento em questão aqui é a tinta óleo. chamamos de auxiliar o veículo, toda substância capaz de tornar a tinta óleo mais líquida para um melhor espalhamento desse produto na tela, para uma melhor fluidez da tinta na tela. Os auxiliares e os veículos veículos da tinta óleo, que eu posso citar aqui, são os óleos vegetais, os diversos tipos de solvente e também os médiums. Dentre os óleos vegetais estão o óleo de papola, o óleo de nozes, o óleo de cártamo e, é claro, o óleo de linhaça. E dentre os solventes, são muitos, mas eu vou citar aqui para você os que eu utilizo, que são o EcoSolve, Terebentina e Diluente Eco. Já os médiums, a gente prepara em proporções de acordo com as nossas necessidades. E eles se constituem aí da mistura de óleo de linhaça mais solvente. A tinta óleo já vem de fábrica, ela já vem preparada em uma densidade, em uma consistência adequada para que ela seja imediatamente usada sobre a tela. Entretanto, alguns artistas não se adaptam à densidade desse produto. E, por isso, eles lançam mão aí do óleo de linhaça para tornar a tinta a óleo menos densa e mais adequada ao seu estilo. Existe também um... Às vezes acontece aí um acidente, tipo esse aqui, ó. O óleo começa a vazar aqui pelo tubinho, ó. E, às vezes, também ele sai... Ele sai aqui pela tampa do tubinho e se deposita junto com a tinta nessa região aqui. E muitos... Muitos artistas reclamam desse... Desse monte de óleo e tinta que fica acumulado aqui. Mas é muito fácil resolver isso. É só você pegar o seu paninho de limpeza e passar aqui, né, nesse... Passar aqui nesse sentido, ó. Você pega o paninho e dá uma passadinha aqui. Você limpa toda essa região aqui do seu... Do seu tubinho. Ela fica limpinha. E aí você fica mais tranquila no que diz respeito a sujar a sua mão. Ou então de ter uma tinta que já perdeu aí o seu... Um dos seus componentes principais de fabricação, que é o óleo. E, por causa disso, ela vai se apresentar pra você com mais... Ela vai ficar aí muito mais densa e, às vezes, até um pouco endurecida. E pra aliviar esse desconforto, o artista lança a mão também do óleo de linhaça na tentativa de devolver pra essa tinta a sua viscosidade, a sua... O seu brilho. E... Mas a gente não pode esquecer que o uso em excesso do óleo de linhaça, ele pode amarelar a sua tinta. Então, pra que você não se perca aí na quantidade certa de óleo de linhaça, existem mídios preparados aí numa proporção que vai te ajudar muito com... A... A produzir trabalhos com mais segurança. E a proporção mais... Mais usada... É... São, por exemplo, trinta por cento. Você pega em um vidrinho assim, transparente, você tira ali do... Do seu... É... Solvente. Você tira trinta por cento e junta a ele, nesse vidrinho transparente, setenta por cento de óleo de linhaça. Então, você aí vai tá fabricando um mídio com trinta por cento de um... Solvente da sua preferência. No meu caso, eu uso o EcoSolv mais setenta por cento de óleo de linhaça. Uma outra proporção de mídio, que é muito usada também, é a de cinquenta por cento de óleo de linhaça, mais cinquenta por cento de solvente. Esse solvente é o solvente que você se... Tem mais costume de usar, que você se adequa melhor. Mas também você tem que lembrar que a quantidade de tinta que você vai utilizar nos seus trabalhos, Ela sempre tem que ser em maior quantidade do que a de... A de óleo ou... Mídio. E pra que você esteja sempre dentro de uma margem de... De segurança ao executar os seus trabalhos com relação a... A utilização desses... Dessas... Dessas fórmulas. É... Interessante que... Que você saiba, por exemplo, Que a... Ao você escolher o mídio da sua preferência, Você deve verificar aí o tamanho da tela que você vai usar pra produzir algum trabalho. E... Ao colocar as tintas que você vai utilizar nesse trabalho na sua paleta, Você deve... É... É... Ficar atenta ali a... A... Quantidade de tinta. Porque... Quando você escolher o médio que você vai usar, Você vai no seu potinho, E de acordo com as tintas que você tem na sua paleta, Você vai tirar desse potinho e colocar em uma tampinha, Apenas 20% do médio, do mídio que você escolheu, Pra... É... Utilizar ali naquela quantidade de... De tinta que está na sua paleta. Você nunca pode colocar... É... Mais do que 20%... É... Desse médio que você escolheu, Misturar ali na... Nas suas tintas. E... Se você... É... Se mantiver... Aí... Sempre nessa... Nessa... Linha de... 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 Trabalho... Você vai estar... Produzindo os seus quadros com... Com a segurança... Né... De quem está aí... Trabalhando... Com... Uma... Uma margem assim... Muito grande... Né... De... Conservação... Para... O... Seus trabalhos... E... Você vai... Também... Evitar... Com isso... Que... Os seus trabalhos... É... Depois de prontos... Venham a... Amarelar... A... Craquelar... Ou... A... Aparecerem aí... Com... As desagradáveis... Rachaduras... Então... Essas são... Algumas... Das... Das... Funções... Que... Que... Eu conheço... Para... O Olho de Linhaça... Mas... Antes de... De... Ir embora... Eu também... Gostaria de falar... Para você... Sobre... As desculpas... Eu quero dizer... Para você... Que desculpas... Elas são... A doença... Do fracasso... E... Muitas vezes... A gente está... Adiante aí... De um projeto... E... Para... Que ele não... 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 Siga em frente... E... A gente... Começa... A... Colocar... Dificuldades... E... A primeira coisa... Que a gente faz... É... 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 Eu quero que você saiba que esse hábito é um hábito muito prejudicial, porque quanto mais você inventa desculpas, mais elas vão se infiltrando aqui no seu subconsciente e, infelizmente, num prazo bem curto de tempo, até mesmo você vai estar aí acreditando que essas desculpas são verdadeiras e isso vai fazer com que você tenha aí um prejuízo muito grande no seu projeto e você não vai conseguir fazer sucesso na conclusão do seu projeto. Então, para que isso não aconteça com você, vá logo tratando de se habituar a eliminar essas desculpas, para que elas não te prejudiquem e para que você possa, ao fazer isso, conseguir o sucesso que você merece em quaisquer projetos que você realiza. Um beijo grande no seu coração e eu te aguardo com certeza no próximo vídeo. Tchau. Tchau.